Aqui tá na voz da Acne Lira, eu vou ser breve, tá gente? Que eu sei que é super chato ficar assistindo vídeos de 5 e 7 minutos Mas eu vim aqui exclusivamente para o site Diário do Sertão Que eu adoro toda a equipe e tenho o prazer de falar aqui do meu novo projeto Escolhi eles pra poder estar falando tudo pra vocês Que a gente tá lançando um projeto aí pra inovar, né? Porque não tem aqui na área de Souza, Paraíba, que é o Funk E é um estilo de música que eu curto muito por eu ter sido criada em São Paulo E é isso aí, gente Eu juntamente com a Play Records, com o Tárcio Mendes e com o DJ Alisson Formiga Acompanhada com as minhas dançarinas Thalita Guimarães e Erika Silva A gente tá começando esse projeto aí A gente já estreou, tá? Num evento pequeno que foi uma festa de aniversário de duas pessoas maravilhosas Que receberam a gente muito bem e que eu super adorei Então o telefone de contato vai estar aqui, tá? Na entrevista Espero que vocês gostem, que vocês acompanhem o nosso trabalho Porque o que vai ser daqui pra frente só o tempo vai dizer E é isso aí, tá, gente? Pra você que curte um funk Que você que gosta de um tchuc-tchuc-tchuc-tchuc Acompanhe a gente, fique por dentro Vai no meu Face, já que me lhe adiciona minhas amigas Erika Silva e Thalita Guimarães Que a gente vai estar junto e misturado Vou fazer uma palhinha pra vocês de um vídeo que eu gravei até com a Erika Silva É uma música da Patizá, que não é muito conhecida Mas eu tô cantando vários estilos de música Como Anitta, Lesha, que estão super na mídia E eu super admiro elas E tô tentando me espelhar Mas claro que mais pra frente eu quero usar a minha criatividade Os meus trabalhos Sem estar copiando nada de ninguém Então a música é assim Achei que eu tô presa em casa Não sabia o que aconteceu É, foi A sorte me escolheu Tô focando com os amigos Não me vê mais na quebrada Ligaram e te falaram Mano, ela tá na Itália Amor, vê se não me liga Ganhei na loteria E tô gastando com as amigas Amor, te desejo sorte Tô fora do Brasil Dando vários pião Daqueles que tu nunca viu E só comemorando O teu novo estado Se viu, otário Amor, vê se não me liga Ganhei na loteria E tô gastando com as amigas Amor, vê se não me liga Amor, vê se não me liga E tô gastando com as amigas E tô gastando com as amigas E tô gastando com as amigas